E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Criptomoedas e Blockchain. Eu me chamo Júnior e nesse vídeo, pessoal, várias notícias aí interessantes dos últimos dias, né? Como de costume, eu separo as notícias que eu considero mais relevantes para trazer vídeos aqui no canal e alguns tweets, né, pessoal? Então vamos já para a primeira notícia que eu separei do portal aí de CryptoBasic a respeito de um ETP XRP lançado numa bolsa sueca, né, pessoal? A proeminente gestora europeia de ativos digitais, Valor, finalmente introduziu um produto negociado em bolsa ETP de XRP, listando na bolsa Nordic Growth Market, né, mercado de crescimento nórdico, alguma coisa assim, com sede na Suécia. É, exato, mercado nórdico em crescimento. A Valor anunciou esse desenvolvimento através de um comunicado de imprensa na quinta-feira através do seu site oficial. De acordo com o comunicado, a Valor listou dois novos ETPs, né, que foi XRP e Binance, a BNB. Notavelmente, esse desenvolvimento veio alguns meses depois que a Valor, uma subsidiária da DeFi Technologies, divulgou pela primeira vez a intenção de receber um ETP XRP. XRP e ETP começou a ser negociado, né, começou a ser negociado dia 21 de fevereiro. Hoje, na data de gravação do vídeo, é 24 de fevereiro, pessoal, sábado. Além disso, a notificação revelou que o recém-listado XRP ETP Valor Ripple XRP SK começou a ser negociado no dia 21 de fevereiro. É, aqui tem mais alguns dados, né, tem um número aqui da... deve ser lá do registro do ETP, né, pessoal. Além disso, Valor enfatizou que o XRP detém uma capitalização no mercado de quase 30 bilhões de dólares, garantindo sua posição como a sexta maior no mercado. Se a gente tirar as stablecoins, né, pessoal, ela seria a quarta, né, teríamos aí Bitcoin, o Ethereum, aí em terceiro deve vir Binance ou Solana, né, e daí depois temos aí o XRP. A empresa ressaltou o papel fundamental do XRP em facilitar transferências de dinheiro intercontinentais de forma rápida e eficiente, né, pessoal. Puxando aqui a minha conta no X, né, para quem ainda não segue lá, pessoal, se tiver interesse, Junior Sperandil, né, Eu também já tinha postado aí essas informações a respeito do ETP, né, de XRP aí na Valor Capital, né, pessoal. Tem aqui algumas fotos, né, que fala que são fotos tubladas, né, a respeito aí do ETP de XRP, né. Acesso, investimento, expansão, ondulação, valor, XRP, também o lançamento da Binance, né. E juntamente com as outras moedas da sexta, né, pessoal. Lançamento do ETP de valor XRP, valor digital, tem uma cesta, né, de ativos com 10 ativos, né, Aparentemente lá o ETP, os ETFs, né, e ETPs aí dessa bolsa nórdica, né, Tem Bitcoin, Ethereum, Binance, Solana, XRP, Cardano, Avalanche, Dogecoin, Tron e Polkadot. São as moedas que já são negociadas aí em ETFs e ETPs lá na bolsa nórdica, né, pessoal. Então, seguindo aqui para a segunda notícia, que eu separei, XRP Ledger atualmente desenvolvendo protocolo de empréstimo nativo, pessoal. Do mesmo portal aí de CryptoBasic, né, notícia de ontem. O XRP Ledger está prestes a receber um protocolo de mercado financeiro, já que os dados confirmam o desenvolvimento contínuo de um protocolo de empréstimo nativo para o blockchain. Panos Mekras, que é esse cidadão aqui, né, pessoal, ele é membro aí da comunidade XRP, cofundador da Anodos Finance, chamou recentemente a atenção da comunidade XRP Ledger para o desenvolvimento, citando informações de uma apresentação realizada por Luke Bocahut, diretor de produto e arquiteto de soluções do XRP Ledger. Então, aqui está o tweet dele, que ele chamou a atenção para esse protocolo de empréstimo, né, pessoal. Vamos ver aí se eu consigo dublar essa imagem aqui em tempo real, né. Como vocês já sabem, eu gosto de trazer aí as notícias em tempo real, né, para dissecar elas aqui em tempo real com vocês, né, pessoal. Na apresentação, Bocahut destacou a história do XRP Ledger e as constantes melhorias que a rede testemunhou desde a sua criação em 2012. Isso inclui o suporte para tokens não fungíveis, que surgiu em setembro de 2022, após a emenda XLS20. O diretor de produto do XRP Ledger, Commons, apontou ainda que o XRP Ledger apresenta uma DEX, um mecanismo de controle de ativos de token e recursos para pagamentos avançados, ativos emitidos e agora tokens não fungíveis. Então, está uma das DEX, né, se não a DEX mais completa, né, pessoal. Ainda levando em consideração que temos aí o sistema de AMM diferenciado, né, como nenhum outro, né, pessoal. Aqui, ó, os colaboradores do protocolo estão a construir um conjunto completo de capacidades de nível institucional para expandir os casos de uso em XRP Ledger, né. Aqui ele destacou isso aqui, ó, Land Borrow, concessão e contração de empréstimos nativos, funcionalidades sem necessidade de contrato inteligente. Então, pessoal, como é que está sendo isso? Temos a EVM também, né, trazendo total programabilidade para o XRP Ledger em ambientes familiares ao EVM da Ethereum, né. Transações atômicas, as transações de agrupamento são, estão executadas, são executadas todas ou nenhuma, né. XRP Ledger Sidechain, personalizar uma versão do XRP Ledger para necessidade de um caso de uso específico, negócio, né, mantendo a interoperabilidade. Identidade descentralizada, norma global interoperável para permitir gestão de identidade para conformidade, autenticação e gestão de acesso. E criador de mercado automatizado, né, os AMMs, que serão integrados na DEX para aumentar liquidez dos ativos tokenizados e habilitação de oportunidades de provisão de liquidez. Então, tudo isso aí vem sendo estudado, né, pessoal. Essa imagem aqui eu irei deixar aí na área de membros, aliás, como postagem aqui no canal, né, pessoal, para quem quiser baixar e quem quiser ver aí com mais detalhes, né. Então, seguindo aqui, XRP Ledger definido para apresentar empréstimo de Fai. A medida que o comentário sobre o desenvolvimento da nova, da rede avançada, que o BookHut apresentou um slide destacando os recursos que já estão em votação e os que já estão em desenvolvimento. Um desses recursos em desenvolvimento é o protocolo de empréstimo. E essa é a imagem que eu acabei de mostrar aqui, né, pessoal. Aqui os protocolos que alguns já estão, já estão em votação e alguns estão em desenvolvimento, né, como essa questão aí do empréstimo. O tal protocolo de empréstimo facilitaria a implementação de um recurso de empréstimo nativo para o XRP Ledger, permitindo que os usuários emprestem seus tokens para geração de rendimento ou ativos emprestados. O empréstimo descentralizado é uma das formas mais utilizadas de DeFi com a Aave e MakerDAO liderando o mercado. Aqui está dizendo que são essas duas que lideram esse mercado de empréstimos e DeFi, né. No entanto, o empréstimo descentralizado normalmente apresenta o uso de contratos inteligentes, nas quais os usuários depositam os tokens. No entanto, o XRP Ledger atualmente não suporta contratos inteligentes, apesar de sua rival Stellar recentemente dar boas-vindas ao seu primeiro contrato inteligente essa semana. Então, a Stellar já está com contratos inteligentes implementados, né, pessoal. Tem a ver lá com o tal do Soroban, né. Soroban. Uma coisa assim. O protocolo HOOKS do XRP Ledger Labs procura introduzir a funcionalidade desse contrato inteligente para o XRP Ledger. Não teve ampla aceitação devido aos riscos percebidos de acordo com o David Schwartz. Isso atrasou o lançamento de contratos inteligentes na rede, né. Então, o David Schwartz aí ficou receoso, né, de possíveis problemas na rede devido aos contratos inteligentes e por isso teve um atraso, né. No entanto, dados de SLIDE sugerem que o próximo protocolo de empréstimo XRP Ledger funcionaria sem contratos inteligentes. Isso implica que o protocolo não precisaria esperar pela implementação de contratos inteligentes antes da implementação. Reforçando a funcionalidade DeFi no livro Razão XRP. O Anos Mekras enfatizou que o lançamento de um protocolo de empréstimo DeFi no XRP Ledger iria na direção de reforçar a funcionalidade DeFi da rede. O ADEX no XRP Ledger e o próximo recurso AMM são dois protocolos que solidificam ainda mais esse movimento. Notavelmente, o XRP Ledger está em constante estado de evolução. Essa evolução vem de desenvolvimentos cruciais que introduzem novos recursos na rede. Os desenvolvimentos podem ser facilitados por qualquer um dos inúmeros construtores aí. Uma vez introduzido esse recurso de empréstimo, a comunidade, após essas discussões, o construtor poderia, então, propor um PR e colocar o recurso em votação para emenda. Quando atinge 80% de consenso e as duas semanas de espera, a emenda é implementada oficialmente na rede, né, pessoal? Como vocês já sabem, até o momento o protocolo de empréstimo ainda está em desenvolvimento, com poucos detalhes, sobre a sua natureza. Após o seu desenvolvimento, o protocolo seria objeto de discussão pública, onde informações úteis sobre a sua natureza se tornariam de conhecimento público, né? Então, essa é a notícia. Então, pessoal, seguindo aqui para a próxima notícia do vídeo, da Neon, né? O que é Neon? Ebury e Neon ampliam parceria para viabilizar pagamentos cross-border no Brasil. Londres e São Paulo. Ebury, uma das maiores fintechs do mundo, especializada em transações para pequenas e médias empresas, anunciou hoje a sua expansão de parceria com a Neon, né? Parceira Ripple, né? Líder em pagamentos globais em tempo real, para oferecer um serviço de remessas global e inovador no Brasil. O anúncio ocorre após a aprovação regulatória da aquisição da fintech brasileira, BEX, que inclui os negócios BEX Banco e BEX Pay. A instituição é conhecida como Ebury Bank no Brasil, refletindo licença bancária Forex Local no país. Juntas, a Neon e a Ebury permitirão que as empresas enviem e recebam pagamentos transfronteiriços rápidos, confiáveis e acessíveis de e para o Brasil. Isso se baseia na parceria existente da dupla na Europa, na qual a fintech Ebury, com sede em Londres, aproveita a infraestrutura global de pagamentos da Neon, para enviar pagamentos de fornecedores internacionais e folha de pagamentos em todo o mundo. Pessoal, só um puxar aqui de novo, minha conta aí do X, né, para mostrar, né, a Neon, ela é parceira a Ripple, né, e a Ebury também é. A solução de pagamento transfronteiriça em massa da Neon para bancos e instituições financeiras será integrada aos fluxos de pagamento de alta escala da Ebury, para melhorar a velocidade, eficiência e custos das transações comerciais internacionais. Então, qual a tecnologia que eles estão usando, né, pessoal, sabendo que são parceiras da Ripple? É óbvio que isso eles não vão falar, não vai estar explícito, né, dificilmente você vai ver aí algum artigo, alguma notícia, onde fala explicitamente que eles estão usando aí o XRP Ledger, né, pessoal. Neon é a única fintech asiática listada na lista Forbes Fintech 50, parceiro da Ripple Payments dos Estados Unidos, para transferências globalmente e oferecerá um IPO nos Estados Unidos esse ano. Então, seguindo aí, pessoal, a parceria também aumentará a conexão do Brasil com novos mercados emergentes, que de outra forma estariam fora do alcance. Atualmente, a rede de pagamentos da Neon suporta pagamentos em mais de 100 moedas para mais de 190 países. 100 desses 190 são pagamentos em tempo real. Nossa missão é conectar os consumidores brasileiros a todo o mundo ao ecossistema de consumo do Brasil. A melhor forma de fazer isso é utilizar soluções de alta tecnologia e cobertura global, como as oferecidas pela Neon, que trazem segurança e eficácia às transações. Isso é um divisor de águas para nós. As demonstrações e produtos deram muita confiança à nossa equipe e o processo de integração tecnológica foi contínuo e conclusivo. Refletindo um ótimo começo para a parceria, disse Luiz Henrique, diretor executivo da Ebori Bank no Brasil. Com base em sua base global de clientes, a ampla cobertura na Pactos, Estados Unidos e EMEA, a Neon está focada na LATAM como um mercado estratégico de crescimento. A Fintech atua na região há algum tempo. Marcou sua entrada formal em São Paulo em agosto do ano passado. O acordo da Neon com a Ebori e sua primeira parceria bancária no Brasil. Aí aqui alguns dados sobre o mercado, né pessoal, vamos ver aqui se eu acho alguma coisa em tempo real a respeito da Neon com a Ripple, né pessoal. Porque eu mostrei apenas um tweet meu aí e sem fontes, né. Mas embora aí todas as informações que eu trago no vídeo elas são pesquisadas primeiro, lógico, né pessoal. São todas informações aí pesquisadas e estudadas para evitar o máximo possível de erros, né. Vamos traduzir aqui. No próprio site da Ripple já está mostrando a parceria aqui, ó. Neon está forjando novas parcerias para abrir portas no Sudeste Asiático, né. Essa é a Neon, uma empresa líder em pagamentos digitais transfronteiriços que fornece soluções fáceis, transparentes e acessíveis para pagamentos internacionais. Objetivo, a empresa busca se diferenciar ainda mais em um mercado lotado, oferecendo uma experiência de pagamentos aprimorado. Solução, a Neon começou a aproveitar a avançada tecnologia blockchain da Ripple para processar transações em tempo real. Então está explicado aqui, pessoal. Esse corredor aí do Brasil com o exterior aí através da Neon e da Ebori está usando tecnologia Ripple, né. Lembrando, né pessoal, que tem um... por isso que eu sempre digo, os vídeos aqui do canal se complementam, né. Então é interessante você que está estudando esse assunto, que gosta também de acompanhar esses assuntos que eu trago aí no canal. Acompanhar todos os vídeos, porque essa questão do pessoal aí que vai usar a Neon e a Ebori para remessas aqui no Brasil, para fora, né. Remessas internacionais estão usando a tecnologia da Ripple sem perceber, sem saber, né. E esse vídeo aqui fala exatamente disso, as pessoas usarão XRP sem nem a menos saber, né. O Chris Larson, Christian Larson lá da Ripple que disse isso, né pessoal. Não é eu que estou dizendo. Então também recomendo muito esse vídeo aqui, irei deixar no final aí para quem quiser acompanhar, né. Então vamos seguir aqui para uma outra notícia que me chamou muita atenção, pessoal. Lançamento de cartões e pagamentos biométricos no Japão e Turquia. Idex e Kona planejam uma entrada no mercado japonês. É uma notícia bem curtinha, né. Cartões e pagamentos biométricos e cartões de acesso da Idex, Biometrics e da Kona e com sede na Coreia do Sul estão chegando ao Japão. As fraudes com cartões de crédito estão aumentando no Japão com um aumento de 30% ano a ano, levando ao maior interesse dos bancos em cartões biométricos, bem como cartões de metal de acordo com o anúncio. A KonaE, né, o KonaEi e a Idex também trabalharão juntas no controle de acesso biométrico e cartões de pagamento para entidades governamentais do setor público e privado. Os parceiros dizem que sua plataforma de cartão inteligente e de impressão digital fornece autenticação de ponta a ponta compatível com o protocolo Fido 2. KonaEi tem uma capacidade de produção anual de mais de 60 milhões de cartões e o mercado japonês deve representar 30% desses negócios. O Japão tem uma alta taxa de penetração para pagamento sem contato e os cartões e crédito são o principal método de pagamento de dinheiro no país. Pessoal, isso aqui é uma coisa que eu pessoalmente sei, né, tem alguns canais que eu acompanho aí de brasileiros que moram no Japão. Eu sempre gosto de ficar acompanhando essas diferenças culturais, né, e lá no Japão você tem um tipo de um cartão de crédito que você emite na hora. Você não precisa ir num banco, tem um tipo de um caixa aí na rua, você vai lá, coloca seus dados, já deposita uma quantidade em yen nesse cartão, né, E o cartão já sai na hora aí pra você e esse cartão ele é com NFC, com aquela tecnologia de aproximação. Então, é difícil no Japão ter assaltos e furtos, né, assim, em grandes quantidades, é bem difícil acontecer. Mas se alguém pega esse teu cartão, ele consegue fazer qualquer compra, né, pessoal, porque o cartão ele não é vinculado ao nome pessoal, Ele é apenas um cartão com saldo em moeda, né, então eles estão dizendo que é por causa disso que eles vão aumentar a segurança dos cartões, né. O mercado de pagamentos em dinheiro no Japão está crescendo a 8%, como é que é, a 1, Cagri-CA gera de 8%, deve ser uma taxa anual, né. Os cartões biométricos da Konaai devem ficar disponíveis durante o segundo semestre desse ano. O banco turco emite cartões de pagamento biométricos em breve, né. Os cartões de pagamento biométrico também estão sendo introduzidos na Turquia, pela Garante BBVA, que anunciou o cartão biométrico Platinum Bonus. Os clientes turcos podem solicitar um cartão de pagamento biométrico através de canais online imóveis, da aplicação, de agência de Brank ou por telefone. Então pessoal, já deu para entender, né, a notícia. Vamos seguir para mais um tweet aqui para finalizar o vídeo. Um membro aí da comunidade ZRP, né. O que que está dizendo aqui? É a respeito do SWIFT, né, e da atualização do SWIFT. No evento CIBUS da SWIFT, um evento da SWIFT, né, Criptomoedas como XRP e XLM continuarão desempenhando um papel importante no avanço do volante da adoção, né. Isso aqui foi essa mulher que está falando. Esse tweet eu já deixei para o final, porque logo na sequência irei trazer o vídeo dublado, né, para complementar, né. Do que que essa mulher está falando. Esse nível de confirmação deve ser um lembrete consistente de como esses ativos são essenciais para a quarta revolução tecnológica. Quais ativos? XRP e XLM, né. Lembrando que nada do que eu falo aqui é dica de investimento, né, pessoal. Tem que fazer aí suas próprias análises e estudos, né. O nome da mulher aqui é Elenka Grealish. Vai ser sênior de uma empresa importante aí, né, que aqui a legenda está cobrindo, né. Sellent parece que é o nome da empresa. Então, pessoal, o vídeo era esse. Espero que tenham gostado das informações aí. Se o vídeo foi de... Se o vídeo agregou em conhecimento aí, considere deixar o like e se inscrever no canal para apoiar e ajudar o nosso trabalho, pessoal. Lembrando que logo na sequência eu queria deixar este vídeo aqui dublado e mais alguns outros aí para complementar. Então, é isso aí, pessoal. Fui! Valeu! O front office é automatizado, a baixa latência. Então, você muda de marcha. Os bancos ainda operam normalmente em termos de processamento em lote, armazenamento e encaminhamento. E pagamentos, mensagens, compensação e liquidação são frequentemente dissociados e contêm dias. Essa dicotomia é simplesmente insustentável. E em resposta, estamos vendo e ouvindo na CIBUS como vários consórcios de EFCFIs estão aproveitando blockchain, contratos inteligentes e ativos digitais para alinhar o desempenho dos sistemas bancários e de pagamento com os da economia digital. A segunda conclusão que eu diria é que a internet do valor está começando a se cristalizar. E deixe-me começar com uma estrutura. Pensemos nos antigos volantes industriais que gastam muita energia para dar meia volta e uma volta completa. Mas quando eles começam a girar, há impulso e é difícil detê-los. Então, vamos sobrepor a adoção de blockchain e ativos digitais. Desprovar um valor. Então, parte do primeiro turno, viabilidade, certamente. E agora estamos vendo esses casos de uso chegarem ao fundo da primeira curva. A viabilidade econômica. E há algumas iniciativas interessantes de que ouvimos falar na CIBUS em torno de pagamentos interbancários, entrega versus pagamentos, por exemplo, correspondente bancário, mensagens, transfronteiriço, interbancário, intra-bancário, intra-empresa e, mais importante, quando chegamos ao ESG, a parte S, remessas. Muita energia interessante aí. E estamos vendo criptomoedas como XRP, Stellar Lumens e moedas estáveis como USDC, desempenhando um papel importante para fazer essa roda girar e entregar valor à internet. Além disso, a introdução de moedas digitais do Banco Central acelerará a integração de ativos digitais. Acho que na minha terceira chegada à joia da coroa aqui, as criptomoedas estão ganhando legitimidade como uma nova classe de ativos. Quando o papel Bitcoin foi lançado, seria o elo perdido, a internet do valor, um meio de troca. Mas, como sabemos, o Bitcoin falhou como um meio de troca para atividades legais. Então, o pivô foi o blockchain, a tecnologia de contabilidade distribuída, como o novo disruptor. Agora vemos o Bitcoin na liderança como uma nova classe de ativos digitais, o que tem implicações profundas. Foi inicialmente impulsionado por investidores de varejo. Agora estamos vendo investidores institucionais entrarem no jogo. E com investidores institucionais, obtém-se uma procura mais sofisticada. E isso certamente irá acelerar a evolução das finanças descentralizadas. As pessoas não acreditam realmente que estejam a construir uma nova infraestrutura financeira. Aqui você pode ver um evento promissor, de 4 a 8 de março, o Japan Fintech Festival. Bem, se vocês virem até aqui, só para mostrar a vocês, como sempre, o Ripple, de alguma forma, formato ou formato, está envolvido nessa nova infraestrutura financeira que eles estão construindo. Você vai às organizações participantes e rola para baixo aqui, você pode ver claramente que não há outros grandes participantes do mercado no espaço de ativos digitais e blockchain, além do Círculo, que sabemos que está fortemente incorporado com Ripple e XRP, o CEO do Círculo, mencionando que eles podem escalar utilizando uma empresa, como a empresa de Brad, internet direta, entre contrapartes. E então, se pudermos, você sabe, melhorá-la com tecnologias de blockchain mais escaláveis, como você sabe, a empresa de Brad. Obviamente, sabemos que eles estão envolvidos nisso, mas você pode ver claramente que não há outros grandes participantes do mercado nesta lista, além do Ripple. Ok, ali está o Ripple. E sobre o que eles vão falar neste evento? Bem, aqui você pode ver a agenda do programa. E se você rolar até aqui, poderá ver os temas principais, reestruturando a infraestrutura financeira global. Então, na verdade, sinto que estamos na linha de partida, Ted Zaynus. Levamos 10 anos, mas agora estamos realmente na linha de partida para construir isso de uma forma muito mais significativa. A Ripple foi criada há 10 anos. Há 10 anos, para ser a empresa que encontra casos de uso do mundo real para o livro Razão, o XRP e o XRP, o ativo digital. Veja, a Ripple, em sua essência, é uma empresa de infraestrutura de blockchain que atende empresas. Começamos com pagamentos e instituições financeiras. Estamos sob custódia. Muita sobreposição com essas mesmas instituições financeiras. Mas vamos expandir com a mesma temática de infraestrutura, baseada na empresa. E isso nos serviu bem. E a principal coisa que está acontecendo agora é que há grandes melhorias sendo feitas no que chamarei de infraestrutura blockchain. Eles são, de fato, senhoras e senhores, construindo um novo sistema financeiro. E se você não consegue diminuir o Zoom e ver o que eles estão fazendo nos bastidores, você precisa acordar. Você precisa fazer sua pesquisa.